Opa! Olha nós aqui para mais um vídeozinho sem graça. Beleza com vocês? Então, eu estou ficando cada vez me sentindo mais incompatível com o termo famiagem, famia, essas coisas tudo. É, estou emocionalmente e financeiramente incompatível com o termo famiagem. É, famiagem. Aquele trem cheio de parente, aquele trem cheio de irmão, sora, tio, cunhado, parente, avó, bisavó, papavó, meia-avó, estou ficando emocionalmente e financeiramente incompatível. E eu vou explicar por quê. Deixa eu explicar por quê. Bom, a gente tem lá uns, sei lá, uns 200, 300 parentes, linha direta, assim. Um, ninguém direta. Certo? Aí, tem mais uns parentes de linha cruzada, assim, que a família misturou. Um monte de parentes assim. Mais um monte de parentes em diagonal, assim, ó. Em diagonal, assim, direita, esquerda, cima, abaixo, assim. Mais outros na diagonal, assim. Quantos parentes estão aí? Dois caminhões de parentes, né? E daí, o que acontece? Hã? Com esse monte de parentes. Tem festa todo dia, batizado, todo sábado, casamento, toda sexta, sábado, encontro, todo domingo, enfim. Você tem compromisso para o resto dos seus dias, se você for atender toda a parentária. E daí, é presente para lá, é presente para cá. É presente todo dia, todo mês, todo fim de semana, cada 15 dias, cada 20 dias. E churrasco sempre e tal. E quando a questão envolve presente, que se você presente o Zé e não o João, a Chico e não a Chiquinha, o Chico e não o Francisco, e dê isso presente para o Francisco Camilho, que é o Chico e o falatório em cima da Maria, e o falatório em cima do João e o falatório em cima do Zé. Já pensou? Meu espírito está ficando incompatível com essas coisas. Meu espírito e meu emocional não estão mais compatíveis com tudo isso, não, gente. Está custoso? Ixi, o que fazer? Hã? Acho que eu estou ficando cada vez mais antissociar, hein? E depois dessa parentaiada tudo aí, metade me odeia e metade me suporta. Apenas me suporta, então. Hã? Estou ficando incompatível financeiramente, espiritualmente, emocionalmente incompatível com o termo famiágio. Hã? Agora, tão bom ficar no meu cantinho quietinho, sossegadinho, mas não. Quando você quer interagir, intejarinho, intejirinho, ficar intejarão, interagir, enfim, coisar, misturar com as famiagens, você tem compromisso com as famiagens de 5 em 5 segundos, todo dia, toda hora, toda noite, todo fim de semana, todo sábado, todo domingo. Indiscutivelmente, indiscutivelmente, todo dia, toda hora, toda noite, tem alguém ligando, alguém chamando, alguém pedindo, alguém precisando, alguém levando. E a gente vai ficando enervado, isso me deixa enervado com tantos compromissos. Eu sou da paz, eu gosto de ficar no meu cantinho quietinho, sou apreciando meus dias, só isso. Então, eu me declaro, a partir desse momento, estou me declarando, emocionalmente e financeiramente incompatível com o termo famiágio. Ok? Esse vídeo não faz sentido, mas é o que eu tinha para hoje, tá? Relato sincero de alguém que está se tornando familiarmente incompatível, emocionalmente incompatível, financeiramente incompatível, já estou faz tempo. Beleza, gente? Está feito o desabato de um ser que se tornou familiarmente incompatível.